Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Começando mais um vídeo de comprinhas e dessa vez são comprinhas de decoração natalina que eu comprei nas lojas físicas aqui da minha cidade. Tá bom pessoal? Eu vou virar minha câmera e vou mostrar pra vocês tudinho aqui em cima da cama, tá? Que eu acho que fica mais visível, fica melhor aí pra mostrar pra vocês aí bem de pertinho tudo que eu comprei. A árvore de Natal eu comprei na loja Fuji, aqui da minha cidade. As decorações eu comprei na loja do Sete e também lá no Dalavalha Real Atacado. Mas na hora que eu mostrar ali pra vocês eu vou dizer direitinho da onde que foi. Tem comprinhas da Shopee também de decoração natalina e alguma coisa da Shein, mas ainda não chegou, tá bom? Então conforme for chegando eu venho mostrando aqui pra vocês. Agora eu vou virar minha câmera, vou colocar tudinho aqui em cima da cama pra mostrar pra vocês, tá bom? Vamos lá conferir então. Não esquece de deixar o like, se ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum conteúdo. Tá bom pessoal? Bora lá conferir tudinho então. Vou começar aqui mostrando pra vocês então. Essa coisinha mais linda aqui. R$ 7,99. Qualquer uma dessas comprinhas é essa carruagem em MDF. R$ 7,99. Essas duas arvorezinhas. Favorezinhas lindas. Também R$ 7,99. Todas as comprinhas da loja do 7, R$ 7,99, tá? Tá desfocando um pouquinho aqui. Esse gorrinho. R$ 7,99. Aqui esse kit de enfeites que eu quero utilizar pra pôr nos difusores. E aqui na cozinha também. R$ 7,99. Vem aqui com cinco. Seis, na verdade. Com seis unidades. Esses dois arranjinhos aqui. Cada um R$ 7,99. O kitzinho aqui com o casalzinho. R$ 7,99. E aqui por último, essas velas em espiral. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Vem 12 peças. Também por R$ 7,99, tá? Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Assim. Ela vem. Tem um tamanho bem bom. Eu quero utilizar aqui pra fazer mesinha posta. E pra fazer como decoração também, né? Fazer arranjo de mesa. Vou começar aqui mostrando pra vocês, então. Essas aqui são todas comprinhas do Dalla Valley Real Atacado, tá? Eles têm, então, o Atacado e tem também a loja Utilíssima em dois locais aqui na cidade. Então, ao todo, são três lojas, tá? Vou começar mostrando aqui pra vocês esse kit com nove bolas. Elas são aqui, então, bolas com glitter, fosca e brilhante. Então, são três modelinhos de bolinhas. E aí, elas têm... Cada uma delas tem três. Então, três da glitter, três fosca e três brilhante, tá? Eu comprei aqui um kit da vermelha e dois kits da dourada. O ano passado, eu comprei dessas aqui também lá e era na cor rosé, gold e prata, tá? E aí, esse ano, então, a nossa árvore vai ser aí em tons de vermelho e dourado. R$14,75 cada kit desse aqui, tá? Aqui, esse kit aqui foi um pouquinho mais caro. Foi R$23,75 porque as bolas são trabalhadas, né? Diferentes, né? Cada uma tem um trabalhinho diferente. E aqui também, é... Kits com três, mas aí, essa aqui são 12 bolinhas, tá? 12 bolinhas, R$23,75. Então, não foi muito mais caro porque aqui são nove, né? E aqui veio com 12. Esse kit aqui, maravilhoso, com oito bolinhas. Quatro modelinhas aqui diferentes, né? Uma na cor aqui, lisa. Essa aqui, é assim, aberta, né? Mais aberta. E com glitter dourada e com glitter vermelho. Tá? Essa aqui foi R$13,75. Aqui, eu comprei dois pisca-pisca de LED, né? No 127, eles são dourados, tá? Eu quis só dourado, não quis colorido. Porque eu não queria fugir muito desse dourado e vermelho, tá? Que eu quero que prevaleça aí na minha árvore. Vou acender aqui pra mostrar pra vocês. São dois, R$15,99. Foi cada um. Um. Aí, funcionando perfeitamente, tá? Tem o controlezinho ali. E ela vai ficar assim lá na árvore. Então, como eu disse, comprei dois. Aqui, duas fitas dessa. É fita aramada, tá? Ela é 6 centímetros, 6,3 por 3 metros, tá? A largura dela aqui, então, é 6,3. E eu comprei uma vermelha e uma dourada. Essa aqui foi R$8,75 cada uma, tá? Mas é muito linda, linda mesmo. Eu acredito que vai faltar, que eu vou ter que comprar mais. Mas, por enquanto, foi isso. Aí, tem essa estrela aqui, essa ponteira, né? Pra árvore. Que foi o valor de R$15,99. R$15,75, na verdade, tá? R$15,75 essa ponteira. Ela é com lantejoulas, bem bonita, ó. E ela é um dourado um pouco mais claro. Um tom de off-white no fundo dela aqui, ó. É aquele dourado mais esbranquiçado, sabe? Desse estilo aqui, desses bonequinhos que eu comprei. Aí, eu comprei esses pacotinhos aqui, com nove bolinhas também. R$3,75 cada um, que eu quero pra fazer mesa posta, pra fazer decoraçãozinha aqui na cozinha. Tá? E comprei esse aqui só, com seis, que foi R$5,75 nos tons de dourado, que vem com seis. Aqui, eu comprei quatro bonequinhos, que foi R$5,75 cada um. Comprei dois nesses tons aqui, mais clarinhos. E dois com tons de vermelho xadrez, tá? R$5,75 cada um. É um tamanho bem bom, bem parecido com aqueles da Shein que eu comprei, tá? E aí, nos próximos dias aí, eu vou mostrar pra vocês aí a decoração da minha árvore e as decoraçõezinhas aqui da nossa casa, tá? De comprinhas, então, foi isso. Agora, eu vou mostrar pra vocês a nossa árvore de Natal, que foi da loja Fuji. Eu vou colocar aqui na mesa e vou mostrar pra vocês. E aí, lá na sala, eu mostro ela já aberta. E aí, eu esqueci de mostrar pra vocês esse aqui, que vai no chimarrão, né? R$6,75 também, da utilíssima, tá? Então, pessoal, eu vou mostrar aqui pra vocês a minha árvore de Natal desse ano. Como eu falei pra vocês, eu comprei na Fuji Utilidades, aqui da minha cidade, em Pato Branco. Ela tem a marca aqui, Fertim, produtos natalinos. E aqui tem o tamanho dela, ó, 1,80m, né? 180cm e 750 galhos, tá? Produzido na China. E aqui tem anotadinho do lado, que provavelmente foi uma facilidade aí que eles encontraram, né? Pelo tamanho da caixa. E ela veio aqui, então, bem embaladinha. Eu vou abrir aqui e vou mostrar pra vocês. Foi o valor, então, de R$259,99, tá? E aqui tem o valor, então, de R$259,99, tá? E aqui tem o valor, então, de R$259,99. Meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir. Um grande e carinhoso abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!